O demorou para bailar Ô comunidade, vende o bandido, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, bango Faz o gol, faz o gol Vem cá, vem cá, vem cá, bango Faz o gol, faz o gol Colorado Vem aqui com o cabangão Vou chutar de cobertura Vou fazer um golão Chiroando o tempo todo Quer jogar no Mundial Amacumado, manzém Matou o Internacional Matou o Internacional Matou o Internacional Vem que vem que vem que diabo Fecha o gol, fecha o gol Vem que vem que vem que diabo Fecha o gol, fecha o gol Colorado Chuta aqui no que diabo Vende tudo, corta é jeito Pra me dar tiro de mata Quem achou que era fácil Não contava com a diabo Pegou tudo, quer a bola E ainda deu uma picada Ada, a Ada Ainda deu uma picada A Ada Ainda deu uma picada Vem cá, vem cá, vem cá, bango Faz o gol, faz o gol Vem que vem que vem que diabo Fecha o gol, fecha o gol Onde bola nas costas Fecha o gol, fecha o gol Fecha o gol, fecha o gol